Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo que muita gente estava me pedindo para me ensinar como que eu faço fita banana com EVA e fita dupla face, gente, super fácil, então eu vim ensinar para vocês hoje, é um vídeo bem curtinho, mas espero que vocês gostem e eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente que está começando nessa área de papelaria, lembrancinhas e tals, que às vezes você tem que fazer a encomenda e a bendita fita banana acaba. E o que fazer? O que fazer? Pega uma fita dupla face, um EVA branco, você consegue fazer e eu vou ensinar como você fazer, tá bom meus amores? Então, no começo do vídeo vai deixando aquele like para me ajudar na divulgação do vídeo e você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar perdendo de todos os outros vídeos que eu postar, tá bom meus amores? Então, bora para o vídeo! Gente, então vamos lá, ó, para fazer essa fita banana é muito simples, vocês vão precisar de EVA, geralmente eu uso só EVA branco, tá? Mas se vocês quiserem usar de outra cor, aí fica a critério de cada um, né? Porque geralmente a fita banana mesmo, ela é branca, tá? Ela é branquinha no meio, então eu prefiro usar o EVA branco, tá? Vocês vão precisar do EVA branco e fita dupla face, essa fita dupla facinha aqui é daquela simplesinha mesmo, porque tem umas melhor, né? Porque o dia que eu fui comprar, a moça falou que tinha uma melhor e eu falei que era para colar papel e tals, né? E ela me indicou essa daqui, falou que é mais barata e dava tranquilo. Se não me engano, eu acho que eu paguei seis reais, gente, seis, sete reais nessa dupla face aqui, tá? Então, gente, é muito simples, ó, você vai pegar o EVA, eu peguei só um pedacinho do EVA aqui pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês, já fiz algumas aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês como que vai ficar, ó, tá vendo? Ó, frente e verso, ó, ela vai ficar assim, tá? Aí, o que que você vai fazer? Vai pegar o seu EVA, aqui na ponta, ó, é... sempre pega a parte reta do EVA, tá vendo que aqui eu já cortei, ó, ele tá todo torto? Essa parte aqui eu não vou usar, vou usar a parte reta pra ficar mais fácil de colocar a fita, aí, eu pego a parte reta aqui, pego a fita dupla face e vou simplesmente, gente, colar aqui, ó, aí eu vou centralizar certinho pra ficar bem na beiradinha, ó, passei, ó, e vou cortar. Aí, aqui, eu já faço várias, várias camadinhas, ó, várias camadas não, gente, várias fileiras, tá? Pra cortar depois tudo de uma vez. Já faço várias, tudo de uma vez só, ó, vou fazer só mais uma aqui pra mostrar pra vocês, ó, deixa bem rentinho uma da outra, que aí, a hora que você for cortar, já corta certinho e não fica sobrando excesso de EVA, certo? Ó, colou, aí, o que que você vai fazer? vai virar do outro lado e vai fazer a mesma coisa. Aí, você passa bem rentinho uma da outra, ó, bem rentinho, que a hora que você cortar vai sair certinho, ó. Pronto. Depois que você passou, né, as três, frente e verso, ó, tá vendo? Aí, você vai vir com a régua, eu prefiro cortar com o estilete, aí, você deixa bem rentinho aqui, ó, e passa o estilete. Pronto. Aí, no vãozinho que tem entre elas, ó, tá vendo? Esse risquinho branco, você vai cortar pra poder separar elas, ó. Acaba de cortar aqui. Pronto. E vou cortar a última aqui. Prontinho, ó. Aí, nas pontinhas, ó, às vezes fica umas pontinhas aparecendo, você só corta a pontinha pra poder acertar elas, ficar mais retinha, e aquelas pontinhas ali, ó, vocês descartam. Só pra ficar bem certinha, tá? Eu gosto de tirar essas pontinhas aqui, que às vezes fica torta. E prontinho, gente, ó, fita banana pronta, super fácil de fazer. Aí, agora, eu vou mostrar pra vocês que funciona, né, mas vocês me acompanham aí nos vídeos, pra quem me acompanha, né, sabe que funciona, tudo certinho. Eu tô com essa encomenda aqui pra fazer, eu já vou aproveitar pra colar ela e mostrar pra vocês que dá super certo, tá? Eu vou colar a fita banana aqui, ó, nessa daqui. Eu chamo de fita banana, tá, gente? Porque é fita banana. Ó, aí, você corta os pedacinhos do tamanho que você quiser. Eu uso uma pinça, tá, gente? Porque como eu não tenho unha, e pra mim tirar essas adesivas aqui é o O, né? Então, pra facilitar, ó, ó, aí você tira, ó. Ó, você tira a película aqui, ó, tá vendo? Puxa e cola lá, ó. Aí, você cola onde você precisa colar. E não tenha miséria, não, tá, gente? Na hora de usar fita banana ou essa fita banana falsificada aqui, não economiza, não, tá? Faça um trabalho legal, que às vezes você deixa em algum lugar sem fita banana, depois fica, aí fica murcho assim, sabe? Você aperta, você vê que tá mole. Pronto, gente, aí vocês viram que eu colei, né? Tá vendo? Aí, depois é só você tirar, ó, a outra película, pra poder colar no lugar que você quiser, ó. Tá vendo? Tirei, ó, toda a película, ó, fica bem retinha, tá vendo? Aí, agora, eu vou colar aonde, né, aonde você quiser e tal. Aí, é só você centralizar, como se fosse uma fita banana mesmo, viu, gente? Ó. Ó. Centralizou, colou, gente. Ó. Depois eu vou virar e vou mostrar pra vocês, tá? A mesma coisa eu vou fazer com essa bonequinha aqui. Ó, vamos ver o que eu vou arrumar aqui da vida. Aí, você coloca quantas fitas banana vocês quiserem. E essa fita banana aqui, ela é muito prática e rápida pra você fazer, né? Às vezes, você tá sem fita banana aí, acabou, e você precisa fazer encomenda, não tem tempo pra ir buscar mais fita banana. Geralmente, fita banana também é bem cara, né? Então, essa daqui é uma mão na roda. Ó, tira a película. Ó. Coloca onde você quiser. E fica um acabamento, gente, perfeito. Ninguém fala o que que é fita banana que você compra mesmo, né? Ou se é essa daqui feita com EVA. Se colocar as duas perto, ninguém vai saber qual que é qual, viu? Que de tão perfeita que fica, ó. E salva a vida da gente no momento que a fita banana realmente acabou, né? Ó. Aí, você mede certinho. E cola, gente. Aí, agora eu vou virar a câmera e mostrar pra vocês como que fica o acabamento. Olha aqui, gente, ó. Aqui tá todas as fitas banana que eu fiz. Aí, eu guardo elas assim mesmo, ó. Ou você pode já cortar elas assim e guardar num potinho também. Aí, fica a critério de vocês, o jeito que vocês vão guardar, tá? Ó. E meu aplique, gente, ó. Olhando assim. Tá vendo? Ó. Aí, eu vou mostrar de lado ele pra vocês, ó. Tá vendo? De lado. Gente, se alguém falar que isso aqui não é fita banana, não sei mais o que que é isso não, viu? Olha aqui. Ó, o acabamento, tá vendo? Aí, no meio dos apliques. Fica perfeito, gente. Ó, façam aí no ateliê de vocês. E deixa aqui nos comentários depois pra mim saber a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa fita banana aqui. Tá bom, meus amores? E não deixa de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar por dentro de todos os outros vídeos que eu postar, tá bom, meus amores? Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!